Olá, sou Cíntia Samarone e começa agora Filosofando com Berte. Eu vou falar hoje sobre as diferentes opiniões dentro do sistema familiar, como que elas acontecem e o que acontece para ter tanta opinião diferente e provocar tanta desavença. O que acontece é que, por lealdade invisível, nós trazemos toda a história dos nossos antepassados. E, porém, alguns membros da família se identificam com umas pessoas e outros com outras. E como é que esses sistemas familiares, mesmo os mais diferentes, vêm se desenvolvendo? Em cima de que ideia? A ideia de que eu estou certo e você está errado. Então, é uma frequente luta em eu querer ter razão o tempo todo. E isso provoca uma guerra. Essa guerra, eu gostaria que vocês entendessem que ela já está dentro de nós. Nós já trazemos, porque nós não começamos aqui a partir do momento que nascemos e fomos concebidos. A gente está trazendo toda aquela energia que vem da vibração, da ressonância dos nossos antepassados. E como é que eles resolviam as coisas? Daí vocês podem me perguntar, mas o que eu posso fazer para resolver isso? Não aguento mais briga, isso me estressa. Dá um esgotamento. E às vezes são brigas por coisas até muito pequenas. Em primeiro lugar, eu preciso me conectar comigo. Me conectar comigo e fazer esse caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, descobrindo o meu lugar no sistema. Mas, principalmente, eu preciso deixar no passado o que é do passado. Incluir todos que foram excluídos, porque muitas vezes essas desavenças vêm porque alguém no sistema está identificado com algum excluído. Vou dar um exemplo. Suponha que eu tive um tio há três gerações, que foi um revolucionário, que lutou. E daí a família era toda muito rígida e baniu aquele tio. O que vai acontecer três gerações depois? Alguém vai se identificar com aquele tio. A gente já sabe isso nas constelações familiares. Então, vamos ficar atentos para ver o que realmente é nosso. Isso pressupõe um caminho que só cada um pode fazer. Então, explorar seu sistema familiar é fundamental. Reconhecer que eles fizeram o melhor que puderam, porém, deixando com cada um deles o destino que lhes cabe. E agradecendo, reconhecendo, reverenciando. Porque, na verdade, se nós pensarmos, nós somos uma parte de um todo. E esse todo tem que funcionar. Então, todo este aprendizado valeu para nós chegarmos até aqui. Mas vamos deixar que esse espírito de guerra e de briga fique lá atrás. Porque fez sentido lá atrás. A gente pode olhar para os nossos ancestrais. A gente consegue entender que isso fez muito sentido naquele momento, mas hoje não faz mais. Por favor, nos abençoe. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, toquem o sininho, se inscrevam e façam perguntas se vocês tiveram. Tchau. 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 Tchau.